Alentejo Alentejo Província querida Onde aprendi Onde aprendi A viver Mondando Mondando Trigo e ceifando Às vezes Gado guardando Que nunca Irei esquecer Ceifeira Ceifeira Que andas a caula Ceifando Ceifando Loira de espiga Papoilas E papoilas Encarnadas Juntas Espigas douradas Andam Lindas Raparidas Música Eu sou Eu sou Do baixo Alentejo 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 Ceifeira E Alentejo Ceifeira 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 Alentejo 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 Alentejo